Bem, nós vamos fazer um circuito envolvendo três formas diferentes de movimentação e espero que vocês possam se inspirar e usar a criatividade. Essas são três sugestões, mas nada impede de que possa dar continuidade nas atividades. Vamos lá, eu conto com a ajuda hoje da... Laura! Da Laura, tá bom? Vamos lá, vamos tentar fazer essa primeira parte. Bia, Bia, Bia Fui! 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 Legal, gostaram? Super fácil Usei aqui oito cones Esses cones estão espalhados aqui De acordo com o meu piso A cada uma linha Como vocês podem perceber Usei a criatividade De acordo com a disponibilidade que vocês tiverem Aí no espaço de vocês, tá bom? Valeu, até a próxima!